Olá pessoal do Prevuc, tudo bom com vocês? Sou professor Aldeir, de análise linguística, venho da outra dica e a de hoje é sobre o objeto pleonástico. É um nome que parece estranho para algumas pessoas, de fato é um termo pouco abordado na análise linguística, mas é um conceito bem simples de entender. Primeiramente, o termo pleonástico vem da palavra pleonasmo. O que é pleonasmo? É uma figura de linguagem, a gente já estudou figura de linguagem, é um assunto bem recorrente nas avaliações e o pleonasmo é uma figura de linguagem que vai empregar palavras que produzem redundância. Então pleonasmo e redundância na linguagem são sinônimos, só que o pleonasmo é uma figura de linguagem empregada com o objetivo de realçar as ideias mencionadas. E aí pode ser tanto na fala como na escrita. E aí essa figura de linguagem chamada pleonasmo, ela pode ser realizada através do vocabulário, de escolha de vocabulário com sentido redundante, mas também pode ser feita através dos objetos diretos. Objeto direto pleonástico vai existir quando tem a intenção de chamar a atenção para o objeto direto que vem antes do verbo e repetindo esse objeto na sequência. Então no exemplo que vai aparecer na tela, diz o seguinte, a mim ninguém faz feliz. A gente percebe nessa oração a mesma ideia, o mesmo elemento que se repete, que se duplica. A mim está sendo um pronome átomo que serve como objeto, né? Quem faz feliz a mim. Mas esse mesmo elemento, de outra forma, vai aparecer no decorrer da oração. Esse me também vai fazer referência a um elemento que já foi dito antes. Isso pode se repetir de outras formas, ou de pronome, com a repetição do próprio elemento, ou de termos que remetam a esse elemento. O importante é a gente ter em mente que o objeto pleonástico sempre vai acontecer quando o verbo pedir um objeto direto e ele vier duas vezes na mesma oração com o sentido de dar ênfase, né? É enfatizar a ideia que o locutor está querendo transmitir. A gente não considera isso um desvio gramatical ou um erro de português, mas sim um recurso linguístico, dentre os vários recursos que a gente tem, para reforçar as ideias que a gente quer transmitir nas orações e nos nossos enunciados. A dica de hoje foi essa. Um abraço e até a próxima!